E o incrível sorteio mensal do mês de agosto conta com uma AK-47 Fire Serpent Minimal Air com 4 adesivos da nave dourado, uma Glock Emerald e mais 10 facas Gama Adopter, incluindo Butterfly, M9, Karambit, Bayonet e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de R$ 65 mil. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom sonho e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Eu quero testar essa caixa aqui, guys, que vocês pediram para eu testar. Eu falei que eu ia lá profitar na conta do inscrito e depois eu estava voltando para testar ela, né? Vamos testar a nova caixa do CSGO.net então, edição limitada. Ela custa R$ 37,42. São apenas 25 mil unidades de caixa. Apenas, né? Foi lançada hoje e já abriram quase 300 caixas dessas. A gente já vai descer esse número aí. Vamos abrir quantos, clã? Para fazer o teste good, vamos abrir 500 vezes essa caixa e vamos ver se vai dar bom. Dá para abrir 500 caixas de 37 doll? Calma lá. Dá nunca, porra. Lunático, que 500? Vou abrir 100 caixas. Vou abrir 100 vezes. Tá maluco, 500? Lunático total. Vou abrir 100 vezes. Vamos lá, guys. R$ 37,42 custa essa caixa. É a Beer Brick. Beer Brick. Será que pagou R$ 270? Não. Tem que vir R$ 270 doll a cada 10 para pagar o valor depositado, pô. E aí, será que é uma furada essa caixa? Ó, aqui pagou R$ 290. Só que aquela outra lá deu um prejuízo. Já foram 30 caixas. Trinta? É, vamos ver. Vamos ver. Não estou gostando muito dessa caixa até o momento, não, velho. Aqui pagou R$ 50 dólares a mais, praticamente, né? R$ 50, né, Glass? R$ 50. Essa daqui paga. É a pintuda. R$ 50. Ela é uma caixa bem volátil. Ou paga ou não... Ou ripa, velho. Ripa não, né? Volta um valor, mas bem abaixo do que... Opa, faquinha! R$ 80. R$ 80. Good. Existe um mundo de ter pago os R$ 2.700, será? Mais uma K. Muito bom! Eu acho que deu bom. Eu acho que deu bom, clã. R$ 2.700 tem que ter dado ali. Pra sair no zero a zero. R$ 7,830. R$ 7,830, tá? R$ 7,830, R$ 7,830, R$ 7,830, R$ 7,830, R$ 7,830. R$ 3.211. R$ 3.211. R$ 511 dólares no Profit. Como assim, Saulão? R$ 500 dólares no Profit. Você gastou, no total, R$ 3.740. Voltou R$ 3.211. Não, irmão. Com um depósito de R$ 2.700, usando o cupom sonho, você recebe R$ 3.780. R$ 3.780, você abre as 100 caixas, entendeu? Então aqui foi R$ 500 dólares acima do valor depositado. Vamos supor que você tenha depositado R$ 2.700 dólares e foi nessa caixa e lucrou R$ 511 dólares. Até as skins de 5 doll é bolso. Tudo, tudo, tudo aqui é bolso. Tipo, tem gente que vai e pega alguns itens e vende o resto. Mano, bolso, bolso, bolso. Depois você troca pela skin que tu quer. Faz, tá ligado? Essa é a dica pra sair na good. Essa é a dica pra sair na good. Vamos lá, mano. Acho que eu vou pegar essa Alp Grafite. Ah, pega essa Survival aqui. Vai que ela vem blood, hein? Aí é de vocês. A galera tá pedindo pra eu fazer contrato com essas skins, velho. É o conteudinho, né? Não faça isso em casa. R$ 224. Tê. Ai! R$ 108. R$ 426. R$ 244. Aí, ó. Já tomamos fumo. R$ 290. R$ 167. R$ 448. Paga, por favor. Pô, a gente tava na good. Era só ficar na maciota. R$ 139. R$ 41. Olha que azar que eu tô tendo. Esse contrato aqui tem que pagar muito, velho. R$ 445. Se pagar R$ 1.780, tamo na good. R$ 414. Não foi abalo sísmico. O contrato final vai ter que pagar demais, velho. O contrato final vai ter que pagar tudo. O contrato final vai ter que pagar tudo, velho. R$ 9 agora, porque a gente solicitou uma. E agora o contrato final. Olha só, velho. O contrato final... Ah, foi. Vai lá. Faz contrato. Porra, eu tava na good, velho. Foda-se também. Puta boa. Tá bom. Tá bom. Pelo menos... Tá bom. Porra. Saímos aqui com... R$ 2.000 e alguma coisa. Não, né, clã? É, pra vocês tem que ser um bagulho mais top, pô. Vamos abrir mais R$ 50 a caixa dessa lanha. A gente já fez o teste. Agora eu não vou nem fazer cálculo. Agora eu só vou aqui, ó. Tome. Tem que pagar R$ 270, vai. Ah, não quero nem saber. God! Go! Não vai dar pra abrir R$ 5 aí, não. Vai dar pra abrir mais... umas R$ 30. Vai dar pra abrir R$ 30. Então, no total, abrimos R$ 130 a caixa. Aí a gente vai no contrato pra se fuder. Não. Parou. É, tipo, dá pra fazer um contratinho, não dá? Pelo roleplay. O R$ 227, vira o quê? Good. 206. 206, vira o quê? Tá lá. 241. Vamos ver. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá lá! God! 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 Tá ótimo, clã. Tá ótimo, tá ótimo. Testamos a caixa. Nos finais saímos até que ok, velho. Fizemos o contrato pra caralho. Dá mais um tiro aqui. Paga também! Paga também! Coisa linda! Coisa linda! Coisa linda! Coisa linda! Com aquele saldo que a gente tava, a gente pegou essa Survival, a Carambit, a Capantera, essa Luva, essa outra Luva, a Falcon, outra Luva e a Alpe. Tá lá, tá ótimo. Double green, double green, double green, double green. Contrato final? Não. Não, para, clã. Tem que ter limite também, né? Que contrato final? Mano, a gente tava na merda por causa daquele contrato da desgraça. No final das contas, a gente saiu mais ou menos no 0x0 com esses profit que a gente fez no final do saldo, velho. No final das contas aqui, ó, a gente tava com 4701, que com o cupom sonho que dá 40% de bônus, equivale a 3.360 de depósito. A gente saiu com 3.442 a partir deste saldo, menos 3.36, 82 dólares de profit ainda. Só que era pra nós sair muito melhor, se nós não tivéssemos feito essa cagada desses contratos que vocês mandaram eu fazer, pô. Aí, vamos pegar essa Carambit e vamos ver como é que ela vai vir, clã. Se ela vier Phase 2, eu pego. Agora, se ela não vier Phase 2, eu não vou pegar, não. Não vou pegar, não. Se ela vier Phase 2, eu pego. Porque Phase 2 é good. Se vier Phase 4, Phase 4 também é good. Vamos ver como é que ela vai vir. Tudo vai depender do float, vai depender de alguns fatores. Vamos ver. Playside. Esse aqui é o backside. O backside tá bem legalzinho. Float 0.02. Se isso aqui fosse o playside, hein? Backside tá bem escuro. Não, linda ela tá. Linda ela tá. Claro que tá. É uma gama Doppler. Só que eu não tô com pressa nenhuma, né? Dá pra eu esperar entrar uma que esteja do meu agrado. Claro, se eu tivesse com pressa, eu pegaria. Playside é esse. Esse lado aqui é o playside. Backside é esse. É, vou esperar. Vou esperar entrar uma melhor. O float tá ok até, mas se tivesse uma Phase 2, Phase 3, Phase 4, era uma parada. Agora veio a Phase 1, é foda. Phase 1 é meio que, entre aspas, a pior dos quatro patterns, né? Testamos ela, é uma caixa boa, é uma caixa arriscada. Testamos 130 caixas dela. Nas primeiras 100 a gente fez a contagem, as outras 30 eu não fiz a contagem. Mas ela em si deu lucro. O contrato fez a gente se lascar um pouco. Ok essa caixa. Ok. CSIGOL.net, cupom SONHO, 40% de bônus no seu depósito. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho